Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, cheira com a ponta ela já conta pau Pede atenção, papinha é safada, naquele pique não sou o movimento Mano, lá foi o que hoje tá tocando, hoje arrependo a batida cá dentro Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor 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 Não importa onde for, ela sabe o proceder Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai poder aqui pra tropa do MD Sem essa voz do que caiu por cima, olha no avião, ela quer caô Vai, joga, te leva por cima no meu palco todo vapor Vai, joga, te leva por cima no meu palco todo vapor Vai, joga, te leva pra baixo no meu palco todo vapor DJ Júnior Cabal Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, cheira é pra puta, ela já conta pau Pede atenção pra pinhar é safada, naquele pique não são movimentos Quando o lafão que hoje tá tocando, hoje arrebenta a batida cadenta Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor 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 Não importa, não importa onde for, ela sabe o proceder Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai poder Senta por cedo que caia por cima, olha na vinha que ela quer caô Vai jogo ate eleba por cima no meu palco, todo vapor Vai jogo ate eleba por cima no meu palco, todo vapor Vai jogo ate eleba pro baixo no meu palco, todo vapor Sobe e desce desce Sobe e desce Sobe e desce DJ Junior Cabal Olha para o Lido, olha para o Lido, olha para o Lido a voz Olha para o Lido a voz, querida Olha para o Lido a voz Olha para o Lido a voz Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota DJ Júlio Ataba Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade e patrista ele me arrastou Venho me excitando que ele ficou com o Meme Ai, 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 bota, 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 bota As novinhas pedem a linha quando esse DJ toca Ai, 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 bota, 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 bota As novinhas pedem a linha quando esse DJ toca Ai, 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 bota, 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 bota Tchau, tchau